Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Included da nossa base tubular, porém essa anta que vos fala esqueceu de tirar o multi do OBS e eu gravei o episódio inteiro no multi. Então o que eu fiz? Para não perder tudo que eu já tinha feito e eu já salvei a base e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse episódio inteiro em timelapse, eu ia fazer só a primeira parte dele em timelapse, que era construindo a parte superior ali do sistema, mas aí eu vou deixar ele inteiro em timelapse e aí no próximo episódio eu explico tudo que eu fiz e dou uma afirmada nos pontos principais que eu deixei passar e explico certinho o sistema, beleza? Desculpa, a gente se vê no próximo episódio e eu vou explicar tudo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!